A Polícia Civil desarticula a organização criminosa, como já adiantamos aqui, comandada por irmãos gêmeos. Foram cumpridos 15 mandados judiciais. Entre as apreensões, 5 carros de luxo, um deles avaliado em mais de meio milhão de reais. A operação começou ainda na madrugada e estava em andamento na manhã desta terça-feira. A movimentação de agentes era intensa no complexo de delegacias especializadas em Goiânia. A todo momento, os investigadores chegavam com objetos apreendidos, entre eles, 5 carros populares e de luxo. Essa Mercedes está avaliada em mais de 300 mil reais. Já esse Camaro, em mais de meio milhão de reais. Os policiais apreenderam também uma pistola 9mm e munições. Ao todo, foram cumpridos 15 mandados judiciais, entre buscas e apreensões e prisões. Inclusive, dois presos foram conduzidos aqui para a delegacia e com um deles, a polícia civil apreendeu drogas. A operação é da DENARC, Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos contra uma organização criminosa, comandada por dois irmãos gêmeos que já era monitorada. Segundo as investigações, eles são os responsáveis pelo armazenamento, transporte e venda de drogas, na cidade de Aparecida, de Goiânia. Vamos lá com o Elias Júnior agora, combate ao tráfico de drogas. Que história é essa, Elias Júnior? Irmãos, gêmeos, unidos para o crime? Que isso, repórter do povo? Não pode? É como você, traga os detalhes. Muito boa tarde para você, Lucilio, Luciana, todos ligados no Jornal do Meio Dia, trazendo as atualizações desse caso, a operação da Polícia Civil, DENARC. E ao meu lado, o Delegado Raniel Almeida. Muito boa tarde, Delegado. Bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Uma ação exitosa da Polícia Civil, cumprindo vários mandatos de prisão. Inclusive, temos imagens aqui de vários veículos que foram apreendidos. Como é que se chegou a essa linha investigativa? Como começou esse caso? Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Essa investigação, ela se iniciou em 2022, no ano passado. E durante as investigações, foi possível apreender uma carga de meia tonelada de maconha, que estava sendo transportada em um caminhão com destino ao estado Tocantins. Naquela oportunidade, apenas uma pessoa foi presa, tratando-se aí do motorista desse caminhão. Na sequência das investigações, a Polícia Civil, por meio da DENARC, envidou esforço na tentativa de identificar todas as pessoas responsáveis por essa grande carga de drogas. E foi possível, durante as investigações, conseguir identificar tanto as pessoas responsáveis por coordenar as remessas de drogas, como também as pessoas que faziam parte da logística de transporte. Aquelas que faziam o papel de mula, transportando essas drogas, e aqueles que fazem os papéis de batedores dessas drogas nas estradas. Delegado, entre os mandatos que foram cumpridos hoje, foram quantas prisões? Na verdade, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nessa segunda fase da operação, visando robustecer ainda mais o caderno investigativo. E durante essas buscas, foram apreendidas armas de fogo, drogas, o que fez com que houvesse uma prisão em flagrante pelo crime também de tráfico de drogas. Uma prisão em flagrante. A notícia que temos, que se trata, envolvidos nessa operação, envolvidos também nessa investigação, dois irmãos gêmeos. Um dos presos é um deles? Exatamente. Segundo as investigações, eles seriam os líderes responsáveis por adquirir essas drogas em estados fronteiriços, ali com o Paraguai, onde as drogas são adquiridas com mais facilidade e mais baratas. E uma vez trazidas para Goiás, Goiás sendo usado como entreposto, para depois essas drogas serem redistribuídas para vários outros estados da federação. E o outro irmão gêmeo, vocês têm o paradeiro dele? Ele também está com o mandado de prisão em aberto? Todos os investigados foram alvos de medidas cautelares hoje, porém de medidas de busca e apreensão. Então somente esse investigado acabou sendo flagrado, e por isso apenas ele que foi autuado. Em relação aos veículos que foram apreendidos? Esses veículos, segundo as investigações, eles foram adquiridos com dinheiro oriundo do tráfico de drogas, e essas aquisições são justamente formas dos criminosos de conseguir lavar esse dinheiro. Por isso a apreensão de todos esses veículos. As armas que foram apreendidas, uma pistola e uma espingarda também. Onde estava essa espingarda? Isso, a espingarda foi localizada em um dos locais que foi alvo de busca e apreensão, especificamente uma casa na zona rural. Delegado Raniel, muito obrigado pelas informações, pela participação aqui no Jornal do Meio Dia. Nós que agradecemos. Daniel Almeida, delegado aqui da Denar, que falando sobre essa operação, que foi desdobramento de uma investigação que já vinha há tempos, e que hoje executou mandados de busca, e cumpriu mandados de busca e também apreensão, e teve uma prisão em flagrante. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Elias, pelas informações. Podia ter uma lei, hein, Elias? Luciano e telespectadores, todo esse material apreendido, desburocratizado, lógico, de traficantes, poderia ser vendido esse material aí, e doado tudo para o hospital, para a área da saúde. Obrigado, Elias.